Finalmente chegou, era uma vez, um mistério no tempo. O meu livro de viagem no tempo, né? O livro de viagem no tempo do Projeto Corneta. Galera, minha nossa, eu tô realizado, eu tô muito feliz com esse lançamento. O Mistério no Tempo já tá no primeiro mais vendido na Amazon. Agradeço imensamente a vocês por estarem tornando essa pré-venda um sucesso. Obrigado pela confiança e eu prometo que esse vai ser o livro favorito de vocês de viagem no tempo. Prometo isso, cara, prometo, me garanto, tá? E esse daqui é um vídeo completão com tudo que tu precisa saber sobre Era Uma Vez Um Mistério no Tempo. Conhecer os personagens, um pouquinho mais de futuro sombrio, da televisão que viaja no tempo, o cara do chapéu coco, coelho misterioso, Eloy, Catarina, Mikeia, Zananda. Porque tem gente que ainda não tá sabendo, mas eu lancei um livro, né? Um livro de viagem no tempo que vai contar a história de um menino chamado Eloy Patterson que acaba de se mudar pra futuro sombrio e encontra a antiga televisão do avô dele. Só que essa TV, ela transporta o Eloy pra dentro dos filmes favoritos dele. E não só isso, ela é uma máquina do tempo. Só que essa TV também é uma máquina do tempo. E eu acidentalmente alterei a linha do tempo. Quem tá com dúvida ainda, né, não sabe se vai levar o Mistério no Tempo pra casa ou até pra quem tá empolgado e quer conhecer mais o universo, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre Era Uma Vez Um Mistério no Tempo com alguns segredos exclusivos nesse vídeo do Projeto Coineta no mês especial de Viagem no Tempo. Inclusive, tá acompanhando o mês especial de Viagem no Tempo? Vou deixar a playlist aqui com todos os vídeos que estão saindo, né? Pra você assistir aqui no cardzinho. Então vamos lá e vem conhecer o Era Uma Vez Um Mistério no Tempo nesse vídeo completo. O meu livro de Viagem no Tempo vai acompanhar o protagonista Eloy Patterson. Prazer, eu sou o Eloy Patterson. E essa é a minha história clichê de Viagem no Tempo. Que teve seu sobrenome inspirado na minha noiva, Andressa Patterson. Que trabalhou incansavelmente comigo nesse projeto. Sem ela, não teria sido possível. Assim como não teria sido possível também sem o Pedro, que fez essas ilustrações deslumbrantes. O livro inteiro é ilustrado, né? Com tons de azul. A gente escolheu essa paleta de cores, inclusive. Que é nada melhor do que um tom de azul pra passar frieza, mistério, né? Porque vocês têm muito mistério pra desvendar nesse livro, tá? Porque o Eloy é um protagonista que acaba de se mudar com a família dele pra Futuro Sombrio. Futuro Sombrio é a cidade onde a avó do Eloy mora. O pai dele é policial e ele foi transferido pra patrulhar na cidade do lado. Então eles vão ficar na casa da mãe da Athena Patterson, que é a mãe do Eloy, por um tempinho. Só que quando ele chega lá, acaba acontecendo uma coisa, né? Meio sombria, meio misteriosa. E ele encontra uma televisão. Uma TV meio misteriosa, né? Uma TV tubo. Essa TV era do avô dele. E ele acaba descobrindo que quando ele coloca uma VHS, uma fita VHS... Que pra quem não lembra, antigamente só dava pra assistir filme em VHS, tá? Então, o Eloy, ele acaba colocando um filme em VHS dentro dessa TV e é transportado pra dentro dos seus filmes. Então, o Eloy pensa... Caraca, eu detesto clichê. E eu finalmente tenho a oportunidade de mudar tudo. Então ele começa a mudar toda a história do cinema, né? Ele faz paródia de um monte de filme aí. Tipo, o Peter Pan vira Peter Pão de Queijo. A Pequena Sereia vira a Kipena Sereia. Galera, o Eloy vai azucrinar o cinema. E encontrei essa televisão esquisita que me transporta pra dentro dos meus filmes favoritos. Minha nossa! Eu entrei dentro do filme Halloween! Só que o que ele não sabia é que ele altera a linha do tempo fazendo isso, né? Ele bagunça o tempo. E aí o Eloy, ele fica meio... Peraí, cara. Como é que eu fui transportado pra dentro de uma televisão? E como é que eu viajei no tempo? O que que meu avô deixou essa TV jogada num porão? Não, a minha mãe deve saber de alguma coisa. Daí ele começa a interrogar a mãe. E a mãe do Eloy, ela é meio misteriosa, sabe? Ela não quer contar as coisas. Tá, beleza. Legal esse Eloy aí. Mas ele é o único personagem dessa trama? Não! Tá bom? Tem muita gente nessa história, mas a gente tem praticamente quatro personagens principais. Vocês vão conhecer o Miqueias, que é o melhor amigo do Eloy. Ele é um menino muito divertido e é o personagem que a história precisava. Ele é tipo o Alívio Cômico, o amigo nerd que todo mundo quer ter. Tipo o Ned do Homem-Aranha, sabe? Tanto que ele foi inspirado no Ned do Homem-Aranha. E vocês vão amar o Miqueias, cara. Eu tenho certeza. Também temos a Catarina, que é a garota misteriosa. A Catarina é uma menina que mora em Futuro Sombrio. Ela esconde alguns segredinhos. Ela é loucamente apaixonada no Eloy e ama filme clichê. E o Eloy detesta filme clichê. Tanto que, na verdade, ela é pra ser uma menina clichê. É aquela menina clichê loira de olho azul de filme de romance. Mas principalmente porque ela foi inspirada na Gwen Stacy, né? Porque eu queria meio que fazer um parzinho do meu casal favorito do cinema, né? Peter e Gwen. Mas a maior de todas, a personagem que a galera tá mais amando, e eu também, cara, eu confesso, é a Nanda Patterson. A irmã do meio do Eloy. Que é a irmã rebelde, sabe? Ela é puro punk, rock, rebeldia. E ela causa muita confusão quando ela chega em Futuro Sombrio. É porque ela vai pra festa escondido. Ela sai com um menino mais velho, né? Que é o Charles. Que acaba arrumando confusão com o Eloy ali. O Eloy não gosta muito desse cara. Como assim tu tá saindo com a minha irmã? Tu tá maluco? Ela é minha irmã. O Eloy é um pouco protetor, galera. É? Eu sou a Nanda. E o Eloy é um tapado. Vocês também vão conhecer a Maya Patterson. Que é a irmãzinha mais nova do Eloy. Ela é muito fofinha. Temos o Eros Patterson, que é o pai do Eloy. O policial, né? Que foi transferido. E por isso eles estão morando agora em Futuro Sombrio. E a Athena Patterson, que é a mãe do Eloy. E ela anda muito estressada com toda essa situação de mudança. Mas as perguntas que eu mais recebo aqui não são sobre esses personagens. São sobre... O cara do Chapéu Coco. Quem que é o cara do Chapéu Coco? Olha, eu vou confessar pra vocês que tem muita teoria. Mas até agora, ninguém acertou a teoria. Ninguém acertou quem que é o cara do Chapéu Coco. Você não devia ter mexido com o tempo, Eloy. As consequências são... Desastrosas. Ele é um personagem muito misterioso. O Eloy suspeita dele. Porque ele aparece bem no momento que... A viagem no tempo começa a acontecer. E a linha do tempo é alterada. Então, o que eu posso dizer? Né? Tudo que se sabe sobre o cara do Chapéu Coco. Presta atenção, galera. É que ele usa... Um Chapéu Coco. É só isso que eu sei. O resto, vocês têm que ler pra descobrir. E também recebo muitas perguntas sobre... O coelho misterioso. Que aparece em vários vídeos. Né? No cantinho do livro. Aparece também no cantinho do pôster oficial. Quem que é esse coelho, Jusenei? Sei lá. Não faço nem ideia, galera. Tô nem sabendo. Nem sabia desse coelho. Tá, beleza, Jusenei. Gostei. Eu acho que eu vou me aventurar no tempo junto com o Eloy. Mas esse livro, ele é pra todo mundo, sabe? Tipo, eu tenho 10 anos. Eu posso ler? Então, a classificação indicativa dele é 14 anos pela lei brasileira. Mas o que eu recomendo, cara? Seu pai deixa tu assistir Cobra Kai, Stranger Things. Se sim, pode ler o livro. Entendeu? Porque não tem nada de mais. Ele só pegou essa classificação indicativa. Porque tem menções à morte, tem menções à bebida. Entendeu? Mas de resto, galera, pode ler tranquilo, tá? Eu recomendaria, na verdade, eu, pra maiores de 12 anos. Sabe, tu tem 12 anos, vai ler tranquilamente. Claro que é sempre importante perguntar pros seus pais se eles deixam você ler. Mas não tem palavrão, não tem nudez, não tem sangue, não tem nada disso, tá? Eu tentei deixar o máximo possível livre pra todos os públicos. Mas como tem essas menções aí de morte, tragédia, né? E bebida. Aí acaba meio que não passou ali. Mas garanto pra vocês. É livre pra todo mundo. Desde que seus pais deixem você ler. Até porque também, essa não é uma história 100% infantil. É uma história pra pré-adolescente e adolescentes, né? Porque ela envolve muita viagem no tempo. Então eu falo muito sobre o paradoxo do avô. Que é uma teoria de viagem no tempo, né? Que conta que quando você volta no tempo, você acaba criando uma linha do tempo alternativa. Eu também falo sobre o efeito borboleta. Que qualquer detalhe por menor que seja alterado, né? Por exemplo, tu volta no tempo e esquece de fazer uma coisa. Pode mudar completamente o teu futuro. Então tem algumas coisinhas ali que pra uma criança de 8, 9 anos não vai entender. Mas quem tem 12 mais, com certeza entende. Justinei, amei essa história. Beleza, vou comprar. Mas eu só gosto de ler livro com ilustração. Sabe, eu sou fã de Jardim Banana. Eu só gosto de ler livro com desenho. É o livro perfeito pra ti. Entendeu? Esse livro, ele é inteiramente ilustrado. Sabe? Todas as páginas são ilustradas. Na verdade, ele segue muito um estilo de quadrinho. Sabe? Então a gente vai ter texto ali da narração do Eloy. E todas as falas vão ser em quadrinhos. A gente adota esse estilo porque, primeiro, eu sou mega fã de quadrinhos. E, segundo, porque eu queria que vocês visualizassem essa história. É como se fosse um filme em páginas. Sabe? Literalmente, você vai sentir cada uma das cenas. Sabe? Porque tem vilão. Tem reviravolta. Cara, tu vai se surpreender. Sabe? Depois tu vai voltar aqui nos comentários e vai dizer. Justinei, meu Deus, me explica o seu quê. Me explica isso aqui. O que tá rolando aqui. Tô falando pra vocês. Vocês vão amar essa história. É uma experiência, sabe? Você não tá comprando só o livro. Você tá comprando uma experiência que eu trabalhei durante três anos pra fazer. Trabalhei em cada detalhe, em cada referência, em cada personagem. São personagens muito bem trabalhados, que evoluem, que desenvolvem. Tem muita referência de filme de viagem no tempo. Tem referência de De Volta pro Futuro, Família do Futuro, Donnie Darko, Dark, Projeto Almanac, Questão de Tempo. O que mais tem? É muito filme. É uma obra completa pra quem ama viagem no tempo também. E do fundo do meu coração, galera, eu espero que vocês amem esse mistério no tempo. Porque, de verdade, eu coloquei a minha alma nesse projeto. É o maior projeto da minha vida. É o maior projeto da vida dessa, do Pedro. A gente tá entregando o melhor aqui, cara. Eu me garanto, entendeu? Tô te falando. Vai ser o teu livro favorito de viagem no tempo. Nunca viu nada igual. É sério. Eu já assisti quase todos os filmes de viagem no tempo. Todos que eu conheço, né? E por isso eu criei uma coisa diferente. Uma coisa que vocês ainda não viram. E essa daqui, pra quem não viu ainda, é a capa oficial do Era Uma Vez Um Mistério no Tempo. Capa lindíssima. A arte do Pedro, que mandou bem demais nas referências ali. Inclusive, o Eloy tá sendo sugado pra dentro da televisão do avô dele. E ao redor, outros objetos estão sendo sugados também. Como uma claquete, uma VHS, um rolo de filme e uma borboleta. Que é uma referência ao efeito borboleta, né? A teoria do caos, que é um dos efeitos de viagem no tempo. Atrás do livro, né? Na contracapa, a gente tem a sinopse completa. Junto com um chapéu coco ali no canto. Um coelho misterioso. Uma placa com uma referência de De Volta para o Futuro. E todos os personagens entrando dentro da TV do avô do Eloy. Que, é bem legal de falar, a posição desses personagens. É uma referência ao pôster do De Volta para o Futuro. E eu amei tanto essa ilustração, que eu fiz um pôster. Um pôster dela, olha só. Olha que coisa maravilhosa, galera. Tá linda a arte desse livro. Inclusive, esse pôster aqui, faz parte do cenário. Tá ali atrás. E esse pôster aqui, você pode ter. Você pode ter o seu, sabe? De graça. Porque agora, tá rolando a pré-venda lá na Amazon. E a pré-venda é com um desconto exclusivo, garantido. É sério. O livro, ele tá com um preço muito legal. Ele tá com desconto. São 392 páginas. E ainda vai vir com esse pôster aqui. Que está assinado por mim. Olha, assinei aqui, ó. Mateus Jussins. Que é o meu nome, né? Tem gente que acha que o meu nome é Jussenei. Mas em outros, eu assinei Jussenei. Porque tinha gente que tava falando, não, eu quero Jussenei. Tá assinado aqui. Eu deixei o link aqui na descrição, no comentário fixado. Pra você adquirir o seu mistério no tempo, né? Antes que acabe. Porque é muito importante falar. Esses brindes aqui, eles vão acabar a qualquer momento. Eu já avisei lá no Instagram. Muita gente comprou. Já tá em primeiro lugar nos mais vendidos lá na Amazon. E como não sou eu que tenho controle disso. Quando acabar, realmente acabou, galera. Então, o link tá aqui na descrição. Ah, Jussenei, mas tá muito caro esse livro. Galera, três anos trabalhando no livro. Sabe, tá mais barato que uma pizza. Sabe, e a pizza, tu come e já era. Sabe, tu vai pro banheiro e já era. Esse livro tu vai ter pra sempre. É uma experiência. É um filme em páginas. E eu garanto que tu não vai se arrepender de comprar o Mistério no Tempo. Então é isso aí. Eloy tá chegando. Catarina tá chegando. Miquel está chegando. A Nanda tá chegando. Nas maiores livrarias do Brasil. Vocês têm noção disso, cara. Eu até, sério, eu não consigo acreditar que o livro do Mistério no Tempo do Jussenei vai estar nas maiores livrarias do Brasil. Agora só o meu melhor amigo Miquel, a chata da minha irmã Nanda e a Catarina podem me ajudar a desvendar os segredos da família Peterson e resolver esse Mistério no Tempo. E eu espero que você se divirta, que você curta essa história e depois eu quero saber o que você achou do Mistério no Tempo. E se você conseguiu comprar, me conta aqui nos comentários. Conta aqui, eu te comprei esse Senei, tô amando isso aí. E obrigado, principalmente a você. Porque sem você, tudo isso aqui não teria sido possível. Era uma vez, um Mistério no Tempo. Prevenda já disponível.